A palavra professor é formada por nove letras e traz em si um significado enorme. A profissão das profissões exige muito conhecimento, estudos e dedicação, mas acima de tudo muito amor. E ser professor não é apenas passar o conhecimento, é aprender sempre para ensinar da melhor maneira possível aos alunos. Não é algo feito só por obrigação, tem que ter muito amor. E foi o amor que levou o Wagner ao seu a se tornar professor. Não é apenas o gostar, que é esse amor pela profissão. É necessário um enfrentamento político e ideológico constantemente ao entrar dentro da sala de aula. Pois a grande sociedade, ela tem de hoje, a sua grande fragilidade é exatamente encontrar aquilo que os afasta. E o professor, ele tem esse dom, essa habilidade de entender e identificar o potencial de cada estudante. E a gente leva isso para fora, a gente leva isso para o campo das relações sociais. E entender o que nos une enquanto cidadão, enquanto pessoa, enquanto ser humano. O Wagner percebeu ainda na infância que a educação seria a saída para uma vida melhor. Quando eu decidi fazer uma graduação, um curso superior, no qual eu fiquei muito feliz o dia que eu fui aprovado na universidade, no primeiro dia de aula, e esse curso é um curso de geografia, de licenciatura, no primeiro dia de aula aconteceu a mágica, que foi a aula de teoria e método, professor Marcelo Melo, desenvolvendo a sua aula. Então, o seu comportamento, a sua ação em sala de aula, o seu jeito, me acendeu aquela luz em dizer eu quero ser professor, eu quero fazer exatamente o que ele está fazendo ali na frente. Hoje, graduado e com anos de experiência, o professor lamenta a falta de valorização da categoria. O professor, olhando dentro do campo do senso comum, do que é mostrado no dia a dia, ele não tem a sua devida valorização, essa é a interpretação que eu faço. E eu também digo que, durante as minhas estadias em sala de aula, sobretudo no primeiro ano de curso superior de geografia, eu sempre tenho dito para os estudantes, vocês estão fazendo um curso de licenciatura, vocês estão se habilitando para estar dentro de uma sala de aula. Eu peço uma gentileza a vocês. Vão pisar no chão da sala de aula se realmente você está disposto e você sabe o que é exercer a profissão da docência, a profissão de professor. Porque senão, não vai dar certo. E é por essa razão, eu acredito que a nossa categoria hoje é um tanto desvalorizada. Porque nós temos muitos casos e relatos e exemplos de pessoas que vão fazer o curso de licenciatura e se tudo dá errado, ele vai para a sala de aula. Mas não era o seu objetivo, não era o seu plano ser um professor. Desde novinhas, as crianças ouvem a pergunta, o que você vai ser quando crescer? Com o passar dos anos, elas entendem que essa pergunta não é fácil assim de responder, não. Afinal de contas, isso pode determinar o futuro dessa criança. E aí é no primeiro contato com a educação, o período da alfabetização, que muitas crianças são marcadas pela influência do professor. É a melhor fase onde você vai moldá-la, onde tudo que você quiser ensinar, ela está aberta. Ela quer, ela tem sede de aprender. E isso favorece muito o trabalho da gente. Por quê? Você fala o A, o B, o C e aí dali você já introduz um texto e ele já identifica aquela letra. Então ele está no mundo de descoberta. A criança, ela está descobrindo tudo. E quando ela descobre que ela é capaz, isso volta para a gente assim com uma grandiosidade que é inexplicável. Eu não consigo determinar. O insight da leitura demora um pouquinho, as mães ficam preocupadas. Calma, isso vai dar o momento da criança. A hora que ela perceber, ela começa a ler. A professora Kátia se formou com quase 40 anos. O amor foi uma engrenagem fundamental para impulsionar a conclusão do curso de pedagogia. Quando eu quis, eu precisava fazer um curso superior em pedagogia. E aí veio meus filhos, né? Muito difícil faculdade, com duas crianças jovens, bebês em casa, né? Então eu tive que adiar um pouco o sonho da faculdade. Então eu acabei me formando um pouco. Assim, em 2009, quando eu me formei, eu entrei em 96, assumi minha primeira sala em 97. Mas eu consegui me formar em pedagogia em 2009. Um sentimento a Kátia compartilha com o Wagner. A de não ver a profissão tão amada ser mais valorizada. Principalmente os pais, muitas das vezes, não reconhecem. Por que que eu digo isso? Gente, o pai tem que falar assim, graças a Deus que vocês vão voltar a trabalhar, que vocês estão ganhando para ficar em casa. Gente, o nosso trabalho triplicou. Porque antes eu não tinha que gravar aula MIT, eu não tinha que fazer aula no WhatsApp, eu não tinha que fazer chamada de vídeo, eu não tinha que ficar o meu sábado, meu domingo, preparando a aula, porque na segunda-feira era gravada, era postada. Eu não tinha uma plataforma que eu tinha que lançar. Então, assim, eu infelizmente, eu vejo que falta reconhecimento. A professora ama o que faz. E como mestre, ela ensina que fazer as coisas com amor é o melhor caminho. Não é a questão salarial. É a questão mesmo de respeito, de amor e de carinho. E isso, da mesma forma que a gente dá, ele vem. É uma via de mão dupla. E ela faz um pedido aos novos colegas de trabalho. É muita dedicação, é muito amor envolvido, é muito compromisso, é muita doação. Venha, nós estamos precisando de profissionais que vão se apaixonar pelo que fazem. Assim como eu, já há 26 anos, sou apaixonada, graças a Deus. E se você está estudando, fazendo pedagogia, fazendo uma pós, e você está vindo para a sala de aula, venha consciente que você vai encontrar muitas dificuldades, mas você vai ter um retorno de amor, de carinho, de respeito muito grande. Porque quando o seu aluno pronunciar as primeiras letras, as primeiras palavras, esse reconhecimento nada paga. E você vai ter um retorno de amor, de carinho, de carinho, de carinho, de carinho, de carinho, de carinho.